Olá pessoal, olá você que está no canal do Julio Massilva, gente, a gente está acompanhando agora que eu estou dando uma olhada aqui, a gente estava fazendo acompanhamento ali do Mastro de São Sebastião, mas ocorreu todo esse processo aí de invasão ao Supremo Tribunal Federal, ao Palácio do Planalto, à Câmara e ao Senado, enfim, e o que a gente observa exatamente é que essa ação precisa ser tratada como ação terrorista. São criminosos, criminosos, aí não só manifestantes, são criminosos que não querem aceitar um resultado das eleições. Aí o Estado brasileiro, numa situação como essa aí, ele precisa funcionar, não há como negociar diante de uma situação como essa. Todos têm que ir para a cadeia, atos dessa natureza são atos contra o Estado democrático de direito, cabe a cada brasileiro que tenha o mínimo de noção da realidade, condenar uma atitude como essa. Que patriotismo essas pessoas acham que estão defendendo? Quer dizer que são garotos mimados que não podem ter, que não podem ver contrariado o que eles desejam e que já saem quebrando tudo e como se isso fosse muito normal? E é muito interessante é que eles tiveram um acesso tão facilitado lá em Brasília. O governo do Distrito Federal foi conivente com essa situação, acabei de olhar aqui que o secretário de Justiça lá do Distrito Federal acaba de ter a prisão decretada, houve intervenção federal em Brasília porque Brasília foi conivente com esse tipo de situação. O efetivo do Distrito Federal é capaz de dissuadir esse tipo de situação e não permitir que haja invasão de prédios públicos. O que a gente está vendo aí são criminosos que precisam ser punidos pelo Estado brasileiro. Como Ciro Gomes acabou de se manifestar, o rigor da lei precisa ser aplicado. Aquilo que se entende como institucionalidade precisa funcionar de verdade. Essa intervenção federal decretada por Lula segue até o dia 31 de janeiro. De acordo com o decreto, o objetivo é para pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Se você observar, esses criminosos, eles entraram no Palácio do Planalto, quebraram todos os móveis, quebraram vidros, as vidraças, queimaram documentos. Parece uma coisa muito natural para eles. Agora estou vendo que estão saindo presos. E todos deveriam ser presos. Agora, é vergonhoso que forças armadas são essas que existem no Brasil. Que se deixam levar por uma maluquice plantada na cabeça deles pelo Bolsonaro ou pela família dele. Enfim, que se deixam iludir por uma pessoa que tem muita maluquice passando pela cabeça. Que o Estado funcione. Situações como essas, essas manifestações, essas manifestações não, esses atos antidemocráticos na frente de quartéis, todos precisam ser desfeitos. Isso que eles estão fazendo aí, são atos criminosos que atendam contra a Constituição Federal. Cobrar golpe de Estado, isso é crime. E todos precisam ser punidos. Está na hora de, está na hora de todos pararem de relevar um problema tão grave a pretexto de liberdade de expressão, a pretexto de liberdade de manifestação. irem para a frente de quartéis e cobrar golpe de Estado. Isso é crime. E todos deveriam ir para suas casas ou ir para a cadeia. Porque se alguém da sociedade, alguém que tenha consciência na cabeça, não faz uma coisa dessa. Só faz isso quem é criminoso quem tem intenções fora do Estado Democrático e de Direito. E os brasileiros ponham a puinha atrás da orelha. É muito interessante que todos fiquem atentos. Um abraço a todos. Cabe a cada um de nós condenar esse tipo de atitude. Extremismos não levam a lugar nenhum. E cabe, quem foi eleito tem que manter a ordem neste país. Meter na cadeia aqueles que acham que podem fazer o que bem entendem. É isso, gente. Esse é o posicionamento meu aqui neste canal. canal do Júlio Marcil. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha.